Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dele, que diz assim. André, fiquei cinco anos com minha namorada, agora não quer voltar, mas nos falamos todo dia. Diz estar com outro, me ajuda. Ah, meu querido, ela já está até com outro. Então, vamos pegar aqui, sabe o que é? Ela quer que você continue inflando o ego dela. Então, enquanto ela dá para outro, você fica aí inflando o ego dela. Vamos falar o português correto aqui, porque eu não sou de ficar fazendo muito rodeio, não. Ah, já passei da fase, tinha que ficar medindo palavrinhas, não. Bem, ela está dando para outro. Ela está lá dando para outro, virando o zoinho, e você aí, inflando o ego dela, fica lá falando que está com saudade, que você fica lembrando que vocês faziam os projetos que vocês faziam. Por favor, me dá uma chance, volta para mim. Aí ela diz, ah, não, agora não, não quero voltar. O futuro a Deus pertence. Se for para ser, a gente vai ficar. Talvez a gente fique lá na frente. Talvez não seja o nosso momento agora. E você fica aí, conectado nisso. Continua inflando o ego dela. Ela está adorando, porque você se mostra, né, encantado por ela. Então, quer dizer, ela terminou com você, ela está com o outro, mas você enche a bola dela, porque, quer dizer, ela já está com o outro e você correndo atrás dela. Então, ela está com o outro e o ex ainda fica atrás. Nossa, como eu sou gostosa. Eu sou muito gostosa. Aí, ó. Ou seja, está ruim para quem essa situação? Só para você, meu querido. Para o cara que está, ó, nela, está ótimo. Para ela, que está virando o zóio com o cara, está ótimo. Para ela, que está virando o zóio com o cara e está tendo o ego inflado por você, está perfeito. Quem é o único prejudicado nessa história toda? Você. Ah, então, André, o que eu faço? Enxergue tudo isso e se posicione. O problema é que a gente não enxerga. O problema é que você fica achando que se você se afastar, ela vai estar com outra pessoa. Ela já está com o outro, bem. Ela já está. Se eu me afastar, então parece que eu vou estar dando ela de bandeja para ele. Ela já está. Não na bandeja. Ela está na cama dele. Eu vou dar ela de bandeja para ele. Dê. Agora, o que eu não posso fazer é ficar numa situação que só é desfavorável a mim. Completamente desfavorável a mim, diga-se de passagem. Então, por que me manter nisso? Vocês estão vendo, gente, que isso é uma análise racional que a gente tem que fazer das coisas. É necessário que a gente faça essas perguntas a nós mesmos e que não tenhamos medo da resposta. E diante das perguntas que fizermos a nós mesmos e a gente começa a chegar nas respostas, que a gente haja. Eu não vou continuar nesse tipo de situação. Isso aqui não é para mim. A não ser que você responda. Não, eu vou continuar aqui. Eu gosto dela. Eu vou continuar aqui. Não estou nem aí. Eu vou esperar. Ah, eu estou sofrendo, mas vou continuar aqui. Eu gosto dela. Se dane. Tá bom. É igual aquela pessoa que sabe que está com colesterol elevadíssimo. Eu, aqui em Doiscólicos, teve uma vez isso, assim, eu trabalhava numa empresa e o dono dessa empresa me falou. Ah, André, hoje nós vamos comemorar o exame de colesterol do fulano de tal. Falou o nome do cara. E óbvio. Ah, é? Eu falei, nossa, por que? Baixou? Eu acho que na minha cabeça veio assim, ó, de imediato. Ah, o cara começou a fazer caminhada, o cara começou a correr, o cara mudou a alimentação, né? O colesterol do cara deve ter despencado. Então, pô, vamos comemorar o exame de colesterol do cara. Você sabe que o colesterol total lá, ele tem que ir até 200, né? Acima de 200. Opa, já começa. Epa. Até 200 está normal o colesterol total. E o dele estava mil. Era isso que eles estavam indo comemorar. Numa churrascaria. Mil. Então, você está vendo que é o tipo de gente que não está nem aí. Ele, dane-se. Ah, meu colesterol está mil. Ah, está nem aí. É, não está nem aí. Até que, quatro anos depois, deu um piripaque nele, bem. Deu um piripaque nele, que foi uma correria, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, teve que, à força, à beira da morte, aí ele percebeu que ele deveria, de fato, então, né? Fazer uma dieta, deveria fazer exercício, deveria tomar o remédio pro colesterol e fazer a dieta. Que ele não poderia ir na churrascaria do jeito que ele queria, não. Mas, precisou chegar à beira da morte. Mas, à beira mesmo. Então, é o que eu estou dizendo. Se você faz as perguntas, chega nas respostas e ainda assim diz, ah, não, eu gosto dela, não estou nem aí. É, não ligo de ser feio de trouxa. Então, tá. Então, continua. 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 Só que, amanhã vem as consequências. Eu continuo, tá, continuo e não pensa que consequências não estão acontecendo porque estão. Mesmo que você não perceba. E é o que eu digo. Você está lutando contra você. Porque quando uma pessoa fica nesse papel, aqui, a autoestima está indo pelo ralo, tá? A maneira como eu me percebo. E é óbvio. Eu estou dependente de uma outra pessoa. E me sinto cada vez mais. A ponto de eu parar a minha vida e falar, não, não ligo, estou aqui. Estou feito um idiota aqui, mas não ligo. Eu estou dependente de uma outra pessoa. Então, quer dizer, eu não me enxergo mais como um ser, um ser independente. Eu me sinto um parasita. O parasita é aquele que precisa estar grudado na árvore, né? Ele está lá grudado na árvore, né? Aqueles coisas que ficam na árvore. Ele precisa da árvore. Sem a árvore, ele não vive. O dia que a gente entende que... Não, cara. Eu sou a minha própria árvore. E tem muitas árvores nessa floresta. Eu não sou um parasita que tem que ficar grudado nessa árvore. Porque essa árvore é a razão da minha vida. Se essa árvore não existir, eu deixo de existir. Eu sou uma árvore, o outro é uma árvore, o outro é uma árvore. Olha quantas árvores tem nessa floresta aqui. Só que eu perdi a consciência das minhas raízes. Eu perdi a consciência de quem eu sou. Eu deixei de estar enraizado em mim. Eu deixei de ter consciência do que eu mereço. Ah, e acaba acontecendo isso, né? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL